Olá! Bem-vindos ao canal, OVNIs e Fatos Impactantes. Hoje vamos falar sobre uma nuvem em forma de OVNI, avistado no estado de Nevada nos Estados Unidos. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal, e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vejam só! Uma incrível nuvem em forma de OVNI, foi filmado na estrada por uma mulher no estado de Nevada nos Estados Unidos. O avistamento ocorreu no dia 28 de outubro deste ano, e publicado no Youtube. Scott Warren, também compartilhou o vídeo no seu blog. Ele disse que os OVNIs, não só podem se esconder para se tornarem invisíveis, mas também podem criar uma formação de nuvens ao seu redor. Segundo o proeminente caçador de alienígenas, a nuvem com uma linha no meio, foi causada por uma nave alienígena que possivelmente estava escondida dentro da nuvem. Já, os cientistas chamam o fenômeno, de nuvem lenticular. Mas, para muitos é um OVNI camuflado nas nuvens. E para você, o que seria esse fenômeno? É uma nuvem lenticular? Ou de fato é um OVNI em forma de nuvem? Deixe o seu comentário e participe da nossa enquete. É isso pessoal. Se gostou do vídeo deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o nosso link. Até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Até o nosso próximo encontro. Abertura